E aí é o seguinte, o meu outro CD, esse daqui é a mesa, intitulado Vino Dom, eu regravei uma música chamada Brasileiro, gravada lindamente por meu parceiro que tá aqui no Cabaquinho, meu parceiro Ricardinho Ramos, lá no grupo Deus Samba na Cabeça. Alô rapaziada, alô? Meu parceiro Ricardinho, meu parceiro Diego Pensão, alô rapaziada, Deus Samba na Cabeça. Essa tem um outro ponto de vista, já rola um patriotismo, a gente fala mal, mas a gente fala bem. Vim um tupiniquim guerreiro nascer, e vi o amanhecer, fica mais tropeão. Alô Dendê, maestro. Vim o terceiro mundo se tornar potencial Brasil do samba bom, Brasil do carnaval E um corpo ou rei e batalhador Da pátria amada amor, de sol e linda Na poesia de Choupin Cantei a Chico e maçã Vercego meu Brasil especial É que sou confiosa, amo meu bis Mais um entre tantos milhões E sabe quem é ser feliz Um gigante de mil tradições, abençoado Professor e aprendi, sou brasileiro Brasileiro Sul-americano, pioneiro em paz, me amou Sanguista, pé no chão e sonhador Paduqueiro Coração miscigenado e vencedor Brasileiro Pátria amada amor, de sol e litoral Na poesia de Choupin Cantei a Chico e maçã Vercego meu Brasil especial É que sou patriota, amo meu país Mais um entre tantos milhões E sabe quem é ser feliz Um gigante de mil tradições, abençoado Professor e aprendi, sou brasileiro Brasileiro Sul-americano, pioneiro em paz, me amou Sanguista, pé no chão e sonhador Paduqueiro Coração miscigenado e vencedor Brasileiro 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 Sul-americano, pioneiro em paz, me amou Sanguista, pé no chão e sonhador Paduqueiro Coração miscigenado e vencedor Coração miscigenado e vencedor Brasileiro Por nosso eran Tance ohne Lambour Coração miscigenado e vencedor In Mil Brasileiro